Salve, salve, Terra Negra! Moisés Lima na área, professor de História. Hoje eu terei a honra de falar de um dos quadros mais icônicos da história da humanidade, quiçá do universo. Falarei simplesmente deste cara aqui, ó. Minha canequinha de café, Senhor Napoleão Bonaparte. A gente vai analisar hoje todo o simbolismo e tudo que está em torno da famosa coroação de Napoleão, que já começo dizendo para vocês que tinha que ser chamada Coroação de Josefine. Por quê? Muitos não sabem, essa imagem bonitona aí que você está vendo na tela, muitos não sabem a Josefine que está sendo coroada nesse momento da cena. Para a gente entender toda a profundidade e como que esse quadro tem todo um simbolismo e representa de maneira muito intensa o que a França está vivendo nesse momento e talvez representa também o que o espírito daquele tempo representa, o zeitgeist, a gente vai fazer uma análise um pouco minuciosa desse quadro. Obviamente, a gente vai deixar umas pontas soltas porque a gente está falando de um quadro de 6 metros por 10. Simplesmente uma obra brutal que se encontra hoje lá no Museu do Louvre e você tem uma cópia também muito bonita lá em Versalhes. Mas esse quadro, a coroação de Napoleão, se chamaria Coroação de Josefine? Por quê? Essa cena aí, ela representa um momento que Napoleão já se coroou. Napoleão, ao contrário da liturgia dos imperadores, como Carlos Magno, por exemplo, esse aí que você está vendo na imagem, ele queria transmitir uma imagem de força, uma imagem de que ele respeita a igreja, mas ele não está submetido à igreja. Então, nesse momento, Napoleão, ele já colocou essa coroa de louros que representa claramente uma tentativa de se aproximar de quem? Dos romanos. Não sei se vocês sabem, Roma é a grande referência na história europeia para se mostrar glória, para se mostrar o quê? Solidez. E aí, tanto Napoleão, depois como Hitler, Mussolini, todos esses vão tentar ressignificar o passado, para justificar o seu presente e, assim, coroar o seu futuro. Então, Napoleão Bonaparte vai ser um sujeito que vai usar elementos romanos o tempo todo. Dá uma olhada aí para você ver. Essa coroa de louros que ele está aí na cabeça é uma coroa que representa o quê? A vitória dos romanos. Essa coroa de louros aí, ele colocou. A cena não mostra. Ele já tinha se coroado com a coroa desse Carlos Magno, que é um imperador medieval, chefe do Império Carolíngio, um grande momento medieval da história francesa. Napoleão Bonaparte, então, ele já se coroou, o coroa de Carlos Magno, está com a coroa de louros e agora ele vai coroar a sua esposa, Josefine. E é interessante a gente analisar algumas coisas na imagem. Falando sobre as vestimentas de Napoleão Bonaparte, que está aí no centro do seu vídeo, tem muita coisa interessante para pensar. Primeiro, por que o branco? Napoleão está usando uma cor que, no Império Romano, era usado pelos senadores, por todos aqueles políticos que representavam o quê? A pureza. O branco vem da palavra cândido. E cândido vai dar origem à palavra candidato, que naquele momento, dentro dos valores romanos, representava o não corruptível, ou seja, aquele que pensa na coisa pública. Aquele que não mistura os seus valores privados com os seus valores o quê? Com os valores de Roma. Então, o branco representa essa pureza, isso é uma imagem muito forte em Roma, que está se apropriando principalmente daquela ideia de virtude dos gregos. E uma coisa bem interessante, além disso, a gente tem uma coisa que acontecia em Roma para deixar esse simbolismo bem forte, era o seguinte, se um candidato usa a túnica branca e caso esse candidato se envolvesse em corrupção e fosse queimando a sua imagem, quando ele passasse pelas ruas era muito comum, pasmem os romanos jogarem cocô, bosta, merda, nesses sujeitos. E aí, essa prática era uma prática extremamente política. A história, ela se ressignifica e se apropria dessas práticas, mas a gente esquece muitas vezes das suas origens. Por exemplo, na Escócia, hoje, tem uma prática mais limpa, mais assética, que é aqueles candidatos que são considerados de uma vertente extremista são atacados muitas vezes com sorvete e milkshake, muito mais legal do que o cocô. Mas isso mostra como que a história, ela tem essa constante ressignificação, reapropriação. E muitas vezes esse horizonte de sentido se perde, mas a prática prevalece. Outra coisa interessante sobre a vestimenta de Napoleão Bonaparte, a gente percebe que tem umas abelhinhas, se você der um zoom e olhar com calma, tem umas abelhinhas tanto no manto dele como no manto da Josefine. Por que isso é interessante? Napoleão representa esse espírito burguês e a abelha carrega essa ideia do trabalho. A gente já tem consonância no mundo que está se transformando. Olha que legal! Você tinha antes a nobreza ligada ao ócio e agora a gente tem Napoleão negando esse ócio, ou seja, vivendo o mundo dos negócios. Isso é sensacional! Como que quando a gente vai desvelando os sentidos, a gente vai percebendo que esse quadro possui uma série de dimensões. Então, desde o branco, que dá origem à palavra candidato, que você pode pensar no sentido profundo dessa pureza que Napoleão quer transmitir, há, por exemplo, a ideia da abelha e do trabalho. Ideias e imagens que são muito fortes hoje naquele candidato que quer transmitir solidez e que quer transmitir o quê? Força nas suas ideias. Pensem nisso. A história é muito movida por significações, símbolos, sentidos que são apropriados ao longo do tempo. Isso está muito ligado à noção de memória histórica. Agora, uma questão para você. Memória e história são diferentes? Isso é coisa de outro vídeo. Olhando para o quadro, você percebe que Napoleão está bem ao centro do quadro, junto com o Josefino. A gente pode pensar, nessa imagem maior, que a gente tem quatro quadrantes que são bem definidos a partir dessa cruz, desse cardeal que está bem no centro do quadro. O Napoleão, não sei se vocês sabem, teve toda uma treta com a igreja, mas ele continua respeitando a igreja. Por quê? Ele diz claramente que se Deus existe, eu não sei, mas a igreja é necessária. Napoleão vai fazer uma negociação com a igreja, apesar de, como um bom lacrador que Napoleão era, ele vai fazer uma série de quê? Uma série de diálogos extremamente tensos com o Papa. Por exemplo, olha as palavras que eles trocaram, por exemplo, durante a cerimônia. Pelo menos, corre essa lenda que esse diálogo ocorreu. O Papa, para dar um finetado em Napoleão, pelo fato de ele estar se autocoroando e quebrando esse protocolo, disse assim, Peço a Deus que o peso da sua coroa não coloque de joelhos perante seus inimigos. Napoleão, de forma bem agressiva, disse o quê? Não apenas peça a Deus, agradeça. Por quê? Ficando do meu lado, o meu brilho poderá iluminar sua pálida existência. E, querendo ou não, a gente está falando do Papa Pio VII, justamente por essa participação que ele teve nesse momento da coroação de Napoleão. Analisando ainda o quadro, por que não se representa o momento exato que Napoleão está se autocoroando? Porque Napoleão, analisando essa imagem, ele ficou com a impressão de que isso traria uma imagem de agressividade, de arrogância. Então, com essa imagem que ele destacou na esposa, e por isso, o quadro deveria chamar a coroação de Josefine, ele passa essa ideia de mais sobriedade, de mais calma. Continuando a analisar os elementos do quadro, nós temos algumas personalidades aí muito interessantes. Por exemplo, se vocês olharem bem no centro, na primeira galeria que a gente tem aí, vocês vão ver uma senhora que se destaca bem no quadro. Essa senhora aí é simplesmente a mãe de Napoleão. E aí você pensa, ué, claro que ele vai colocar a mãe no centro, família, mostrar como que esse universo tradicional se forma. Diferentemente dessa imagem que se passa, e daí a gente percebe como que Napoleão é um grande estrategista, um grande construtor do sentido e das imagens, a gente tem uma história muito impertinente para se pensar. A mãe de Napoleão não foi. E ela não foi nesse encontro por quê? Porque Napoleão tinha brigado com o irmão, e o irmão tinha se casado com uma pessoa que Napoleão não concordava, e aí o irmão não apareceu, um dos vários irmãos de Napoleão, a mãe ficou do lado do irmão de Napoleão, e aí Napoleão, para não passar essa imagem de falta de harmonia, de quebra, de harmonia mesmo, de proximidade, ele pediu para o pintor Jacques-Louis David incluir a mãe nesse quadro. E aí a gente tem essa imagem central justamente porque, como Napoleão domina a França e não domina a sua própria mãe. Além disso, a gente vai analisando outros elementos do quadro, se a gente for à esquerda, a gente tem os irmãos de Napoleão. A gente tem o José Bonaparte, que vai ser o rei da Espanha, a gente vai ter um outro irmão de Napoleão, que vai ser rei de Nápoles, e aí é muito legal porque a gente vai perceber como que esse quadro é rico. Por exemplo, à direita, a gente tem ali o Talleyrand, que foi simplesmente o ministro das Relações Internacionais, se é que a gente pode dizer isso nessa época, da Revolução Francesa. Ele foi ministro das Relações Internacionais de Napoleão Bonaparte, depois de Luís XVIII, de Carlos X e de Luís Filipe de Orleans. Ou seja, você tem na França uma clareza daquilo que é a questão internacional, questão ligada a um projeto de Estado, e aquilo que são questões domésticas internas. Isso é uma coisa muito evidente de um Estado que tem claro aquilo que é plano de Estado e aquilo que é plano de governo. O Talleyrand, que está aí na imagem, ele é tão habilidoso e tão sensacional nas suas articulações, nas reuniões internacionais, que no famoso Congresso de Viena, ele vai ser o grande responsável, por exemplo, da França não ser considerada a grande culpada das guerras napoleônicas. E lembrando, o Congresso de Viena, dentre as suas várias discussões, tinha como tônica o quê? Exatamente evitar que o novo Napoleão surgisse. E o Talleyrand, com essa habilidade, conseguiu que a França não perdesse tantos territórios como, por exemplo, a Alemanha nazista perdeu na Primeira Guerra Mundial, no famoso Tratado de Versalhes. Além disso, a gente pode observar, por exemplo, como que o Papa, que está sentado com uma postura extremamente de desdém, ou melhor, de esse ar pesado, de derrota, porque o Papa, além desse embate, ele está claramente sendo usado como um instrumento de legitimidade de Napoleão. A Igreja está presente, mas claramente Napoleão está num cargo acima da Igreja. E aí nós temos um papo muito interessante. Napoleão, gente, usava obra de arte, monumento, uma série de símbolos em Paris para construir a ideia de que ele era o espírito humano a cavalo, como Hegel disse. Ou seja, que ele representava a transformação. Aí tem uma coisa que vai ser apropriada e estudada por vários historiadores, que é o papel do símbolo na construção do imaginário e de elemento de identidade de determinado povo. O que significa isso? Esse livrinho aqui, maneiro, do Hobsbawm, chamado A Invenção das Tradições, que é a Elisabeth, que está com a carinha de pau de arroz aqui, mostra claramente como que as tradições vão ser apropriadas pelos estados nacionais para justificar que determinados povos tenham determinados territórios porque eles têm determinada história. Então aqui a gente começa a ver como que Napoleão vai ser um dos percursores a utilizar da chamada memória nacional com fins políticos. E para isso ele vai usar muito as obras de arte. Esse pintor Jacques-Louis Davi, que é um pintor neoclássico, ele vai ser um grande cara que vai abordar essas temáticas ligadas aqui, ligadas a temas políticos, porque para ele a referência de república era a República Romana. Um dos outros elementos interessantes que a gente pode abordar nesse quadro por exemplo, bem perto do Tayhão, logo acima, a gente tem o Eugênio. O sobrenome dele é muito difícil, eu não vou falar, vou chamar ele de Geninho. Esse Eugênio é simplesmente pai, sabe de quem? Da futura segunda esposa de Dom Pedro I. Olha essa imagem aí na tela, que sensacional. Então a gente percebe como que as cortes, elas estão integradas nesse momento. Porque no início do século XX, como Robsbaw diz de forma muito interessante, a gente está vivendo a era dos impérios. O poder não se assenta mais na divindade do seu soberano, mas o poder se assenta de forma ainda muito forte na questão da família, da dinastia e desses símbolos que estão sendo construídos. A gente pode pensar que a coroação de Napoleão, com todos os seus elementos, é uma grande apoteose de quem? Desse burguês que está se coroando, que está consagrando a sua liberdade, que está mudando o seu mundo. A gente pode perceber nesse quadro uma metáfora muito bonita de pensar que no início do século XIX, você tem a ideia de um mundo mecânico, de um universo organizado, assim como Newton descreveu o mundo com as suas leis naturais. E que esse universo, cada elemento está no seu lugar. Agora, se a gente for perceber, por exemplo, no final do século XIX, quando a industrialização explode, e assim como o progresso, você também tem a miséria e toda uma questão do papel do homem no mundo, dessa atomização que esse sujeito vai olhar, a gente sai desse universo do Napoleão, que é centrado nesse indivíduo que faz o seu destino, e faz o quê? Mergulha no universo já do inconsciente e do desespero, que a gente pode perceber nesse quadro maravilhoso, que é o grito. Nesse quadro grito, o autor expressa já essa angústia que Baudelaire, por exemplo, o grande poeta, expressa em relação a essa modernidade, a esse mundo que está se desfazendo, esse mundo que está se reconstruindo. Essa obra do Napoleão é uma das maiores obras de Jaco e Davi, mas a gente percebe outras obras de Jaco e Davi que são importantes, como o Mahá, como os juramentos Horáceos, como a obra dos Filhos de Brutos, todas essas obras que carregam essa construção de uma república. Agora, interessante, essas obras que eu acabei de citar, elas se encontram quando? Durante a Revolução Francesa. E agora a gente tem uma obra durante o Império Napoleônico. Isso mostra que o mesmo pintor vai fazer esse papel de propaganda do Estado. Isso é muito foda e está sendo analisado, não especialmente o caso de Napoleão, mas como monumentos são transformados em elementos de composição identitária na obra desse cara aqui, desfazendo o nosso cenário. Jacques Legoff trabalha de um jeito brutal essa ideia de como os monumentos são constituídos pelas forças do seu tempo ou até mesmo pelos historiadores que contam histórias belíssimas. Esse mesmo Napoleão, por exemplo, que a gente está vendo ele como uma figura forte, imponente, que carrega elementos de um imperador romano e ao mesmo tempo de estadista, vai ser, por exemplo, representado a sua obra de uma maneira muito crítica por um outro pintor que é o Goya. O espanhol Goya vai ser um dos primeiros pintores a transmitirem a força do exército napoleônico quando a gente tem aquele quadro muito famoso do Goya que tem uma espécie de Cristo cívico com as mãos levantadas. Isso mostra como que existe um jogo pela verdade e um jogo pelo fazer crer. Isso é muito legal. Michel Foucault faz análises brilhantes sobre como que a gente tem essa relação entre poder, verdade e saber. E isso que o Napoleão está fazendo de ir construindo o imaginário ou tentando construir o imaginário do seu tempo para trazer essa imagem é analisado hoje pelos historiadores com muito cuidado ou até mesmo por outras pessoas de como que a imagem é fazer crer. Pensa aí. Quando você tem um meme, por exemplo, vendo sobre um presidente ou sobre um político, a imagem que é colocada nesse meme é uma imagem de um político com a cara boa ou com a cara ruim? Sempre com a cara ruim porque é um papel de tentar desconstruir e dessacralizar aquela pessoa. Napoleão está fazendo o inverso. Ele está se sacralizando e construindo a sua legitimidade em torno desse quadro. Por fim, um elemento interessante. Lá na segunda galeria, a gente pode perceber, por exemplo, que a gente até chama ela de Galeria de Jaclui e Davi. O Jaclui e Davi pintou ele e seus amigos nesse quadro justamente para quê? Para trazer aquela ideia de que ele está participando desse evento único. Gente, Napoleão Bonaparte é considerado um dos maiores gêmeos militares da história. Mas, em parte, a gente tem essa memória acerca dele justamente porque ele foi brilhante na construção da sua imagem na sua época e ele foi sendo reproduzido dessa forma. Então, a gente tem que pensar. Napoleão é múltiplo. Napoleão tem vários significados. Assim como os grandes líderes, como Getúlio Vargas tem as suas multifacetas, Napoleão vai construindo a sua memória ao longo dos seus quadros, dos seus monumentos, de todas as suas obras de arte. Beleza, meu caro? Não esquece, não esquece de se inscrever no canal. Se você achou alguém aí diferente que eu não comentei, comenta aí nos comentários. Comentar nos comentários é ótimo, mas faz aí o seu post. Se tem alguma coisa que você quer revisar e conversar com a gente, estamos aí abertos. Não escreve, não esquece de tocar no sininho aí. E é isso aí. Valeu!